Mista, Mista, Mista. Esporte, bom humor e vice-versa. E vice-versa. Zona Mista. Zona Mista com Pop Bola na Rádio Globo. Aí sim, boa noite galera, acende aí a luz vermelha que tá no ar a Zona Mista do Pop Bola. Galera ligada aqui na Rádio Globo, participa do programa pelo Twitter Zona Mista RJ. Pode dar aquela cornetada também na hora dos populares. Pelo WhatsApp, 997-64-2382. Não mande, não mande, escrevendo não, que eu não sei ler não. É isso aí, daqui a pouco tem, é o 997-64-2382. Daqui a pouquinho tem Futebol Globo no Rádio. É o Pop Bola em formação em segundo lugar. Zona Mista com Pop Bola. Seis e um. Você é velho. Vamos agradecer. Cuidado meu coração. Tire a mão do volante, bote a mão no coração. As pessoas não podem. Alain. Isso aí. Horário de paz, né? Pelo menos nesses 30 segundos aí. Olá, chinesa! Olá, Laúso! Tudo bem? Olá, Tavares! Olá, Blasola! Olá, Calelo! Olá, Blinquinho! Nossa, tá bem, não! Tá bem? Nossa, olha lá, né, Laúso! Não tá bem, não, é? Não, não tô muito bem, não, Laúso! Tá com gripe? Tô muito triste hoje, não, Laúso! Não tô com gripe, não, parceiro! O gripe passou já! Tá bem gripada, né? Graças a Deus, passou! Tinha pastel de Coriza? Tinha pastel, não, pastel da Olimpia! É limpo lá, é? É! Sei não, hein! Saúde pública já foi lá! Galera da Vigilância Sanitária, tem carimbo da Vigilância Sanitária? Carimbo da Vigilância Sanitária, da Fundação Leão Treze, de tudo, todo mundo foi lá! Como é que tá o cartápio nesta terça-feira, hein? Essa-feira é dia de pastel de Camalão, flambo com catapilu, você gosta de catapilu, né? Só tem flambo com catapilu, tem enlouradinho de mussarela com queijo minas. Queijo minas com mussarela? É, é mais barato, né? Mas cadê o apresentado, não tem? O apresentado cresceu um pouco o preço, né, Laúso? Aí você tirou o apresentado e meteu minas. Aí a gente faz o misto, é quase um quatro queijos, quatro queijos. São dois queijos, né? Enroladinhos dois queijos. São dois queijos, mas se tiver bêbado, vê quatro queijos, né? É verdade. Você vende bebida lá, ô chinesa? Sim, vendeu bebida? Ah, leflês com de lalança tem lefligilante também, né? Não tem a cervejinha, não? Mas a promoção é só com caldo de cana. É. Você gosta da caldo de cana ou gosta só do bagu? Eu gosto do caldo de cana. Bagaço. Bagaço, é, bagaço. É, caldo de cana, mas tem leflês com de lalança. Mas não tem a cervejinha, né? Não, não, não. Não, 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 bebida a colher. Não, 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 bebida alcoólica, não. Beba é muito chato, né, Laúso? Tem chá, chá tem. Frase do dia, Laúso. Frase do dia, vamos lá. Taquei a palavra dela, malandro. Dê valor aos momentos e não às lembranças, porque o passado nunca volta. Gostou da interpretação? Gostei. Mas os momentos são lembranças também, né? Dê valor aos momentos que você está vivendo e não às lembranças. Mas o momento que a gente viveu agora já é passado. Putz, cê queria pra todos aí. Essa frase é meu amor, Felipe, hein? Você é vagabundo esse autor, essa frase. Brincadeira, hein? É, você vai levar pra casa, é Flase, é Laúso. Não pensa na Flase. Não pensa na Flase. Põe fazer uma alentação dela. Tá bom. Amanhã todo mundo vai fazer uma alentação. Põe fé, né, Laúso? Tchau, chinesa. Por isso que é italiana, hein, de século, Laúso. Ah, pro cacete. Ô, Eli, o nosso jogador viciado em pôquer, em gamão, corrida de cavalo. É a marca aqui. É o futebol do bicho. Arquileiro, é uma marra. Não vai ganhar nada. Uma marra incrível, mas mais um marra incrível. Marrentinho, carioca, onde foi a bicha? Puxa a mochila pra pegar a chuteira, não? Tinha ficha de pôquer e baralho. É, velho. Da mochila, tira. Olha que grande, hein? Tira. Um papel de tempo o brinquinho, né? Com ele nas carrapetas, vamos às pinceladas do Mundo Esportivo. Vai, pincela, gostoso. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Tem oitavas de final, jogo de volta, sete e meia. Tem Botafogo e Atlético Mineiro. Primeiro jogo. É, mas o primeiro jogo foi um a zero pro Galo, hein? Então o programa vai acabar mais cedo. Acabar mais cedo. Sai de noite, cara. Tem que ter um programa pocket. É pocket, né? É nove e quarenta e cinco. Tem Santos e Flamengo. Primeiro jogo, dois a zero pro Mengão. É, rapaz. E tem Cruzeiro e Palmeiras. Primeiro jogo foi três a três. Jogo de hoje é lá em BH. Hoje tem Copa Sul-Americana também. Internacional. Aí sim. Aliás, ontem a Chapecoense se classificou pras oitavas de final. Empatou em um a um com o Befé com a exercícia. E venceu por quatro a dois nos pênaltis. Cara, mas pediu muito pra perder, Araújo. Nossa, lembra, né, Calheiros? Vimos o jogo aqui. Esperar na hora da pelada. Provavelmente pegará o Flamengo na próxima fase. Chape e Flamengo, né? É o próximo. Hoje tem, daqui a pouquinho, hein? Sete e quinze. Tem a Cresce Sol de América contra a Ponte Preta. Cresce igual a Cresce. Cresce a Escola Sol de América. Cresce a Escola Sol de América. A Univestad Católica do Equador. Pega o Fluminense. Primeiro jogo foi quatro a zero pro Tricolor. Exatamente. Fluminense já está classificado. No berçário é o Jardim, né? No berçário é o Jardim. No berçário é o Jardim. Cresce, cresce a Escola. Ô, Fajora, esse time é o último colocado do campeonato de Europa. É verdade. O Fluminense gosta muito de perder de quatro, de cinco. Não, não é assim, não. O time já está cascudo, acostumado. Não, mas o time evoluiu. O time aprendeu. Acordou o tempo. Nove e quarenta e cinco. O Corinthians pega o Patriota. E o Boston River pega o Serro Portenho. Ana Carolina 2017. O que é isso? O Toro da Aranha? O Toro da Aranha? O Toro da Aranha. Pegar a mulher de chave e mãe, a minha cobra quer comer o Soarão. O Campeonato Brasileiro Feminino está rolando nesse momento. E aí? A final da segunda divisão entre pinheirense e portuguesa, lá no estádio da Curuzu em Belém. Portuguesa de onde? Portuguesa de São Paulo. Ah, de São Paulo. Jogo de ida. A Lusa venceu por dois ao no Carindé. Não tenho nenhuma informação sobre esse jogo. Quem tiver, manda pelo Twitter. Ninguém está transmitindo, ninguém está informando. Isso é uma falha grave, né? O desprestigiado do Campeonato Brasileiro da Série A2. Sobe a trilha do Campeonato Bruguinho. Bom, vamos tirar a trilha agora porque a nota é triste. A nota é de luto. O Max, ex-goleiro do Botafogo, teve morte cerebral atestada. Ele foi internado no Hospital da Lagoa com edema cerebral vinte dias. Depois sofreu um acidente numa tentativa de assalto em Duque de Caxias. os nossos sentimentos aí, a família do Max. Barbaridade isso aí, né? O Max que teve no Botafogo, se não me engano, dois mil e dois, dois mil e quatro, dois mil e sete. Obrigado, Guilherme. E foi assim, a gente fica muito triste. Todo mundo que conviveu com ele, diz que ele é um cara sensacional, bacana pra caramba. Gente boa. Ele terminou a carreira, se eu não me engano, jogando no Barra da Tijuca. E ele iniciou a carreira lá na Portuguesa da Ilha do Governador. Na Portuguesa? É, ele iniciou a carreira de Boa. Do Bangu foi pro Botafogo. E assim, a gente fica muito triste porque a violência tá aí, né, cara? É mais uma vítima. Rio de Janeiro tá cada vez pior e ele foi mais uma vítima da violência do Rio de Janeiro. Então toda a força, a família, que esse momento deve estar precisando de muito carinho e tal. Deixa filhos, né? Boa viagem, né? Não sei. Tinha filhos, tinha filhos. O Rio de Janeiro hoje vai fazer uma homenagem, é óbvio, né? E o Jefferson vai jogar com o nome do Max escrito na camisa. É, rapaz. É uma violência que não tem mais freio, né, meu? Não tem. Noventa e um. Noventa e um soldados da Polícia Militar. Policiais. Policiar da PM. Foram mortos. Sobe bem que até hoje, né? A gente não sabe nem se morreu mais algum, porque tá se tornando corriqueiro, né? Ninguém nem esquenta mais. Não, morreu mais um. Porra, é difícil. Então, para hoje, é a família do Max. Hoje tem amistosos internacionais, às oito e meia. O Barça pode perder o Neymar a qualquer minuto. O PSG já deu ultimato. Ou vai acerta logo, ou a gente vai arrumar outro jogador. Barcelona e Manchester United, às oito e meia. E às dez e cinco, o PSG vai encarar a Juventus pelo torneio internacional. Já com o Neymar. Ainda não. Ainda não. O Barcelona tá tentando o Felipe Coutinho, né? Tá próximo do acerto. Praticamente certo, parece. Ó, Mundial dos Esforços Aquáticos, lá na Hungria. É muda a peste. As medalhas para o Brasil hoje, hein? Com o João Gomes Júnior. Prata. No cinquenta peito. O Felipe Lima, que já foi campeão do mundo, foi o quarto colocado. Parabéns ao João Gomes Júnior. Prata no cinquenta peito. O Brasil se recuperando aí na natação, né? Que foi uma vergonha na Olimpíada. Parabéns ao Brasil. E a menina lá também quase bateu o recorde mundial. Que bem, o pessoal também, né? É. Aqui, depois de duzentos e trinta e nove dias do acidente na Colômbia, o nosso querido Alan Ruschel voltou a disputar uma partida de futebol. Que maneiro, cara. O Chapecoense fez um jogo treino hoje pela manhã contra o Ipiranga do Rio Grande do Sul, empatou em um a um e o Alan Ruschel foi a campo. Olha que bacana. Vai ser relacionado pro próximo. Quer falar? Não, é isso aí. Não, fala, pode falar. Vai ser relacionado pro próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Hoje de manhã, quem teve no programa o Encontros lá da Fátima Bernardi, que não tá sendo apresentado pela Fátima Bernardi, foi o Neto. E hoje... Com sua família, inclusive, com seu esposo. Hoje é o dia dos avós, né? Nada melhor do que um neto pra... É, o filho dele chorou e tal. Acho que vai ser... Ele volta, esse só volta ano que vem, o Neto, parece. Ele sofreu mais, né? Mas tá bem, ele vai ter que operar o joelho. Ele falou 15 quilos. Com um bom humor, falou lá, porra, tô igual a carro velho, mano. Cada hora aparece um troço ruim, que eu vou operar o joelho, já perdi a vesícula. É isso aí. Mas porra, graças a Deus, o que que é uma cirurgia no joelho pro cara que... Pessoal de avião, acidente de avião. Hoje é o dia dos avós, Aranjo, todo mundo falando na vovó. Pois é, na vovó esquece os avôs, né? É, na vovó, né? Os vovozinhos, né? Os vovôs ficam aí, renegados, relegados. Eu, por exemplo, sou avô, ajuda a me relegando. É verdade, é o único da mesa que é avô aqui. Eu queria mandar um abraço. Pelo menos ainda, né? Que eu saiba. É, pois é. Sei, né? Eu queria mandar um forte abraço pra mim mesmo. Sei que eu sou um vovô muito fofo. Ah, parabéns, Marcos, maravilha. Parabéns, feliz dia dos avós. Parabéns, Lopes. Será que o Gustavo Souza disse que a final da segunda divisão feminina... Você foi muito grosseiro, frio. Não, não, parabéns, Lopes. Gira a mão na minha cara. A gente tá passando o Sport TV 3. Por favor, Guiguinho de 3 dias. A gente acompanha a final do futebol familiar, né? Aí, ó. A galera falando aqui para a chinesa tomar cuidado. Viu o que aconteceu com o bobalhão do Kennedy? A gente falou um monte de bobagem. Mas ele tava lá na China. A chinesa está no Brasil. Não tem problema nenhum. Vai pedir biscoito de novo, Frajola? Não, o mais rápido que uma tartaruga passou ali. Tem um maluco lá. Falando a bosta do cara, o cara é Frajola. Me dá um biscoito aí. Não. É, o Lavesi. Foi assim. O Lavesi. O ento mais Frajola, não. Não, não. O Lavesi fez uma foto puxando os olhos assim com os dedos, né? Foi. Ou os chineses ficaram boladões. Sabe que o chinês é boladão, meu irmão? Olha lá, ela usa o... Mas você não fica bolado. Não, não fica bolado, não. Olha lá, usa. Leva tudo na esportiva, né? Olha lá, usa. Dependendo de como você puxar o olho com o dedo, machuca. Machuca. Mas é a cultura deles lá, né? Não, dependendo disso. Às vezes tem que puxar com o dedo, né? Isso, tava baixo nível. Baixou o nível muito. Não, pô. Puxar o olho, cara. Não, e aí? O olho com o dedo. Eu fiz até que no olho. Ah, não, não, é, cara. O olho machuca, cara. CBF confirmou aqui o palco do jogo entre Brasil e Chile. Pela última rodada das eliminatórias. Não vai ser no Maracanã. Não, será no Maracanã. Vai ser lá no estádio do Palmeiras, o Allianz Parque. É isso aí, aqui, ó. Um abraço pro Wesley, pro Danilo. Filhos do nosso querido Claudinho, que estão na escuta. Alô, Claudinho e filhos. Aê, moleque. Wesley safadão. Deve ser um horrível ser filho do Claudinho, né? É verdade. Ô, Claudinho. Não, mas você pode achar ele. Menos mal, né, cara? Não pode ser igual a ele. Porra. As crianças tudo com o cara do Beto Barbosa. O Claudinho é... Putação lambada no cara. Ele é pai, o Claudinho deve ser inseminação artificial, cara. Ah, doutor. O Claudinho não gosta. O pai é quem cria, porra. É, não gosta, não. Vamos falar do Botafogo. Ó, botaram na TV Turf, aí. É o capial, lá. Hoje tem Botafogo, hein? Botafogo e Galo. Botafogo, Botafogo. Lá tem que ter os migos comentando ali. 7 e meio, Botafogo encara o Galo. Perdeu o primeiro jogo por 1 a 0. Vamos à escalação do fogão, Brinquinho? Eu posso te propor uma coisa? Mas não. Vamos fazer o seguinte, por exemplo. Vai falar do Botafogo. Aí me dispensa. Por quê? O jogo é 7 e meia, né? Pô, cala a boca. Aí fala do Fluminense, dispensa o Frajola. Aí fala do Flamengo, dispensa o Tavares. E fala... O Vasco... Não, mas 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 o Vasco... O Calheiro seria aquela criança que é débil mentalzinha. Repetente. Um burro, um burraldo, que fica fazendo a prova. Todo mundo vai embora, ele fica lá, vai ser... Professor boladão. Juriado já. Bota esse musulho. Acabou ainda não, amigo? Não é que vai embora. Ele vai ficando desesperado, porque os coleguinhas vão sair e não tem ninguém pra dar cola. Aí começa a ficar desesperado. Tô com sinal. Prem! Só mais um minutinho do professor. Professor potão. Eu sempre fui mesmo. Uma vez eu fui na prova de filosofia, que eu escrevi 12 páginas. 12 páginas. Professor Renato Bintegu. Isso aí você não precisa falar, né? Filósofo. É o mestre. Botafogo e Galo. Vamos a escalação do Botafogo. Botafogo, Brinquinho. Vai com o Jefferson no gol. Aí vem ele. Emerson Santos. Mais forte que um rote. Mais inteligente que um asmo. Emerson Santos. Emerson Santos. Carly. Essa vinheta não ficou boa, não. Igor Rabelo. Eu amo você. Eu amo você pela primeira vez. No dia em que você nasceu. Eu já sabia. Vitor Luiz. Vitor Linel. Deixa eu falar rapidinho aqui. Pra não perder o pique. Esse cigano Igor. O novo cigano Igor agora é o filho do Fábio Júnior. Trabalha mal também. Meu irmão, como o moleque trabalha mal. Só é bonito. Ele é bonito. Ele bem gostoso. Mas trabalha mal. A expressão dele é pra tudo. Pra todas. Vamos lá. Rodrigo Lindoso. Rodrigo Lindoso. Rodrigo Lindoso. Bruno Silva. Matheus Fernandes. Aê, não tem não. Não tem não. Chega aí. Não tem isso não. Toma. Toma. E Roger. Vou pensar tudo de novo? Vai lá. Emerson Santos vai jogar. Para sua alegria. pois é, vai ser muito triste em saber disso, achei que esse maluco nunca mais ia vestir a camisa do Botafogo mara que faça um partidaço hoje e levante a blusa no final do jogo e tenha lá um tipo hashtag chupa Lopes ou então alguma entrevista mas se tiver hashtag chupa Lopes, você aceita? não, eu não sou desse aí compadre, ou então ele deu uma entrevista no final do jogo e dizendo, tá aí essa aí é pra calar o crítico da imprensa e do rádio que tem programa no rádio lá na rádio na rádio e o programa lá na rádio que é metido é engraçado lá se é pra ele, arrebentei com o jogo seu trouxa, orelhudo orelhinho de taça da Champions orelhinho de taioba pior se ele der essa entrevista no final do primeiro tempo mete gol, então no segundo tempo o Atlético vira ele não fará isso, ele fará isso no final até porque não haverá essa virada haverá a virada dos 180 minutos o Botafogo tem certeza que fará uma grande partida hoje e trará a classificação seja no tempo normal ou seja nos pênaltis nos pênaltis eu me garanto por demais, né? agora no tempo normal pode acontecer o goleiro deles pega pênalti pra cacete pega, mas não é o mesmo que não é um Jefferson, né? que jogará hoje se encontra ainda em recuperação do joelho esquerdo ou direito não tenho certeza mas um fundo no fundo eu espero que a classificação venha não virá tranquila obviamente mas espero que venha durante o percurso ali durante o jogo, né? dos 90 minutos, entenda? então aí eu acho inclusive já vou dizer aqui que a partida estará 2x0 o Botafogo até os 35 do segundo tempo quando o Atlético Mineiro sagazmente fará um gol 2x1 e aí o Botafogo nossa o Botafogo não vai se classificar aí os trouxas ficarão assim quero memes onde estão os memes preparem os memes preparem os memes aí o Botafogo fará o terceiro gol com o Roger que está iluminado novamente fará o terceiro gol iremos pra galera com muita emoção tipo 47 48 do segundo tempo e ele cantará vai fazer tudo de novo esse senhor que você tem ele está lá pra fazer isso então assim é um jogo fácil não é um jogo fácil até porque o Botafogo vai fugir um pouco da sua característica o Galo é freguês estou lendo aqui é freguezaço e o Botafogo vai fugir um pouco da sua característica que é sair para o jogo não é verdade? claro que é verdade mas o Botafogo tem condições muitas condições de fazer isso inclusive eu estava assistindo o Redação Esporte TV e alguém lá eu acho que o Mansur que é muito bom por sinal falou que lembrou que o Botafogo fez isso com o Fluminense o Botafogo pegou o Fluminense e ganhou do Fluminense tendo o maior posse de bola coisa que normalmente o Botafogo não tem mas teve posse de bola ganhou o jogo e assim eu espero que seja hoje que teremos essa necessidade que provavelmente o Galo Mineiro não sairá para o jogo tomara que saia mas provavelmente não sairá ficará ali de Revesguela aguardando o seu momento de contra-atacar e o Botafogo sim o Botafogo glorioso ao Vinícius General Severiano terá que partir para cima vamos partir para cima torcida casa cheia torcida fará uma festa maravilhosa você vai? já não vou já estou aqui como é que eu vou? vai voando pô bate a orelha e chega rápido lá me libera em seis e meia nem seis e meia dá tempo não vai dar de trem talvez não vai dar não vai dar não vai dar talvez agora não vai dar não dá não numerário eu não tenho não tem numerário? mas eu conheço pessoas conheço buracos no muro buracos no muro inclusive um dia contarei a lendária história de entrar no Maracanã na época que o Maracanã era de cimento de graça pulando não pulando não com esquemas esquemas bolinando milipídeos não não era de bolinação não 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 que isso estava com o isopor dizendo que era vendedor não 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 eu vou vender falava que era de combatente havia 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 tinha umas palavras lá que tinha que falar então olha fulano de tal Beltran aí entrava assistindo aquelas cadeiras aquelas cadeiras azuis que haviam isso aí embaixo entre a geral e a arquibanga, exatamente aí ali tinha uns esquemas lá bacanas depois um dia contarei mas hoje... Esquemas que não existem mais nem existem mais aquelas cadeiras não existe nem maracanã, não existe mais esquema esquema rosca só agora aí compadre então é isso, então Botafogo, vamos pra dentro dos caras time completo completo com fritas, farofa saladinha, vamos pra dentro João Paulo, espero que faça uma grande partida municiando nossos nossos atletas, nossos atacantes se ficar ruim, põe o maluco do Guilherme lá pra implantar uma correia Marcos Vinícius também não, Marcos Vinícius não joga porque esse regulamento ridículo da Copa do Brasil que você não pode escrever jogadores os caras põem uma porcaria de um campeonato porque esse campeonato é um campeonato muquirana bota o campeonato muquirana desse o ano inteiro e você só pode escrever até abril isso já é uma desculpa pra eliminação? isso é a realidade o campeonato começa em abril aí em abril você não pode mais escrever ninguém isso é um absurdo porra, você perde jogador você perdeu o time inteiro aí? pois é você perde jogador você contrata jogador e você não pode escrever ninguém por exemplo, o Botafogo perdeu o Camilo e perdeu o Montijo também que desistiu da carreira de jogador o que que acontece? não pode escrever ninguém o Botafogo tem dois jogadores a menos aí na verdade eles mudaram a fórmula de disputa e não mudaram os gênios da CBF lá é porra não tem brincadeira eles mudaram a fórmula de disputa mas não mudaram os regulamentos e os caras ganham não, mudaram o regulamento porque o regulamento você podia escrever até um determinado momento ele acompanhava as janelas esse ano é que vamos fazer diferente é vamos mudar tudo porque nós somos os gênios da lâmpada nós é o gênio é, aí criaram uma fizeram uma lambança dessa exatamente botaram a gente pra não ter jogador pra jogar aí o nego abandona ah, quer saber? faz igual o Vasco abandona a competição o Vasco abandona o Vasco abandona o Vasco abandona o Vasco é um parceiro de competição já ganhamos a competição já ganhamos se dedicar é, passou o Vasco já tinha jogado pelo Cruzeiro também não poderia jogar também não poderia jogar ok, mas por exemplo o Brenner poderia jogar não sei se o Brenner jogou pelo Internacional o Brenner poderia jogar é, o Brenner então o Brenner também não poderia jogar mas o Léo Valência por exemplo porque não foi nem inscrito ainda esse moleque sabe tudo é um PVCzinho é, podemos chamar ele de arame liso sei lá alguma coisa assim ele tem um caso lá em Copacabana que eu tô sabendo é, tô sabendo tá bom, alguém não tem dinheiro você tá me pedindo dinheiro? vamos hoje palpite 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 é isso? orelha de itaioba seu palpite orelha de come vai ser 3 a 1 3 a 1 mendigo seu palpite olha que Botafogo leva vence tranquilamente 2 a 1 2 a 1 Botafogo não serve 2 a 1 desce o pitininho seu palpite Atlético vai gol Atlético Botafogo vai golear 4 a 2 4 a 2 Botafogo é 4 a 2 Botafogo classica o Botafogo 4 a 2 classica classica sim classica 2 de diferença se ferrou não vai ser 4 a 2 Botafogo 4 a 3 não vai ser 4 a 2 Botafogo então passa o Botafogo passa o Botafogo ué pra um a um aquele golzinho do Atlético no final assim o Atlético é horroroso vai vir com tudo 2 a 0 Botafogo é outra competição o Atlético tá sendo vaiado todo mundo Robinho saiu esculachado tem gol hein o Atlético é horroroso na final do Campeonato Brasileiro Feminino da 2ª Divisão a portuguesa faz 1 a 0 em cima do Pinheires série A2 acho que tava impedida a mulher é Judite número 9 já diminuiu o tamanho do gol não? enfim não mesma coisa né vamos pro break daqui a pouco a gente volta Judite não mas ele tá esculachando o Deportivo La Colônia também ela 2 a 0 Zona Mista com Pop e Bola Zona Mista olha as 7h15 lá em quinto no Equador na altitude no Olímpico de Atahualpa tem Universidade Católica do Equador contra o Fluminense olhando vaga nas oitavas final da Copa Sul-Americana Flusão venceu primeiro por 4 a 0 já está classificado Fluminense vai a campo o brinquinho com o Júlio César no gol não, isso é Júlio ou César? Chico serve né aí não tem não tem Renato não tem Lucas vai de Matheus Norton uma ameaça foi detectada Matheus Norton antivírus a zaga do Fluminense com Henrique Gustavo Henrique e Frazão nossa não é Frazão não é Chazão é Frazão é Frazão vamos lá o meio de campo do Fluminense eu pulei aqui o lateral esquerdo que a galera já sabe tem que falar o lateral esquerdo você tem que anunciar até pra você comercializar você tem que falar o nome dele e vamos no meio campo brinquinho com Marlon Freitas não, isso é Marlon Brando nossa pegou pesado Orejuela isso é bom Wendel 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 e Calazans rasteirinha na área no pé dele ele fura a bola esse é o Fernando Calazans não, esse é o Fernando Calazans nem parente forçou é forçou Richarlison isso é uma bichona e dourado é o Fluminense cheio de mudanças aqui na zaga né Frajola o Norton antivírus o Frazã Marlon Freitas de meio cara, vai jogar com esse timeco aí tá bom aqui, rapidinho Frajola o Max jogou Capial de 2003 a 2007 no Botafogo e o Jefferson foi reserva dele informou no Bigo Praça fala Frajola vai pegar o o lanterna do torneio clausura no Equador exatamente tem que colher de novo esse timeco tem que colher de novo obrigação apesar da altitude lá sem lembranças boas daquele lugar mas o Fluminense tem um time muito superior agora o seguinte aconteceu uma tropeçaram tropeçaram era lá na altitude a altitude ganhou o Fluminense e a tirosia do seu Renato que mandou um observador técnico pra lá os caras identificaram a jogada de primeiro pau olha só a escalação oficial saiu com o Marco Júnior Marco Júnior no lugar de quem a sede dos caras é lá em que ele joga onde o Scarpa o Scarpa eu não falei Scarpa aqui Marro Freitas Orejuela o Ender Calazans o Richard o Sinorado o Calazans o Calazans joga o Marco Júnior e isso me deixa um pouco preocupado porque ele vai no 4-3-3 novamente essa temosia sem necessidade com o placar debaixo do braço ampla vantagem e ele coloca já que poupou o Renato o Scarpa não, mas eu não gosto dessa armação nunca gostei esse tipo de jogo é melhor esconder por exemplo o Enders está na mira do Porto o Richardson que está na mira lá do Ajax esconde os caras o Alexandre está numa situação que pode ser a última partida dele principalmente com a volta do Wellington com o Silva que a gente não pôde nem comentar depois daquela brilhante entrevista com o Andrade que a galera elogiou bastante na internet o Tavares pipocou pipocou não quis fazer uma gracinha amarelou mesmo então assim o pessoal até o Michel Simoni entrou ontem aqui no Globo Esportivo explicando um pouco dessa questão da devolução não é um problema físico crônico já está liberado para jogar com a mão é apenas exatamente o Bordô não quis investir porque pode estourar lá na frente ele tem um problema e o Bordô passou por um cara mas não é problema não e o Bordô passou por uma situação dessa há pouco tempo precisou operar o menino até que agora está sendo comprado pelo Corinthians mas o Elton chegou para jogar semana que vem e que imediante a isso o Fluminense precisa de dinheiro deve vender sim o Inchalos e o outro que saiu essa madrugada o Porto pode estar comprando o Wendel o Wendel colocou 10 milhões de euros é uma mensagem assim no Twitter existem coisas boas na vida mas ele falou o que que é aí pô ele falou o que é aí acabou quanto vai ser vendido 10 milhões de euros mas é muito bom Lambos Base mas esse é um bom negócio para o Fluminense apesar de o Lobat não apesar de ser o Lobat melhor jogador é um ótimo negócio porque o Fluminense é o único jogador que está na vitrine que o Fluminense tem 90% então fazendo as contas vai chegar quase a equivalência de vender um mais caro não tem nada a ver isso mas o Valencia não está mais no Fluminense não é equivalência ele falou equivalência não não você só fala do Valencia seria o ali Valencia aqui Valencia não por exemplo o Fluminense vendendo o Richardson vai chegar quase no mesmo preço quanto é que vale o Richardson acho que foram 15 se vender 15 vai dar 50 garante o salário de agosto 7,5 7,5 que euros então vende o você vendeu o Richardson a 20 por favor o Fluminense precisa de dinheiro isso é infelizmente todo dia o Frajola todo dia eu recebo um Twitter meu Twitter Araújo o Frajola é puxa saco do Pedro Abad onde está o patrocinador master do Fluminense eu falei isso aqui segunda-feira eu falei a garoteada da diretoria da diretoria do Fluminense foi não conquistar depois de 7 meses o patrocínio master e o Fluminense joga com o time só queria te falar uma coisa o patrocínio não é fácil não não cara mas o Fluminense abriu mão de alguns patrocínios para não tentar tentando não desvalorizar a marca eu não sei o melhor jogador do clube 10 milhões só 10 milhões o melhor jogador do plantel do Fluminense é o Richard não é o Wendel é o Wendel vai pagar o salário ele desqualifica o jogador para puxar o saco do Pedro Abad é inacreditável ele é o melhor do mundo do Fluminense vai vender os dois o Wendel lá daqui a pouco aparece alguém interessado também no Gustavo Scarpa não não sai nessa janela não joga hoje que foi poupado por falar nisso volta Renato Chaves foi apoupado foi apoupado por falar nisso volta Renato Chaves que ficará no banco esse tem vinheta pronta mas vai ficar no banco é um jogo agora para mim eu tenho muito medo da altitude apesar dos 4 a 0 o início de jogo tem medo de altura tem medo o início de jogo do Fluminense vai falar muito sobre o decorrer da partida você tem medo de altura eu não gosto não sério? é eu não gosto dá vontade de se jogar? tá vamos lá no sexto andar eu também sou assim mas tem muita gente que tem medo de altura eu sou assim a cabeça pesa vocês acham que isso tem um nome inclusive tem? tem? é uma doença eu estou sem computador sério eu tinha uma amiga minha que tinha isso eu parei ali no edifício garagem dá vontade de se jogar no terceiro andar no edifício garagem ali no centro no Menezes Corte aí parei assim de frente ela saiu do carro assim olhou olhou pra que você está fazendo aí? pô, eu estou com a vontade de pular você está maluca isso é um transtorno psicológico o que Gui? acrofobia acrofobia eu tenho isso o Guilherme é sinistro é jogo no Google não faz nada da vida eu tenho isso o início do jogo vai falar muito sobre o seu dia correndo você tem? eu tenho vamos lá agora no terraço não, vamos no Cristo eu pago o bondinho eu pago não, vai sair rolando pela mata vai parar lá embaixo ponte Rio Niterói pude tudo e quebra o pescoço ponte Rio Niterói não, uma ponte não, quebrar o pescoço não, sabe por quê? você vai ter que subir a cadeira de rodas todo dia não, porque quebrar o pescoço não volta mais aí na ponte tem que pagar o pedaço tem que olha o André Migão o Lopes com essas orelhas não tem problema de altura chama de Dumbo cara, não tem orelha grande a minha cabeça aqui é pequena eu estive reparando isso se eu tivesse a cabeça do Tony Platão por exemplo dava tudo certo então é isso o Fluminense tem a classificação de baixo braço 4 a 0 os caras são o último colocado do campeonato equatoriano mas tem altitude então acho que o início é que vocês são frouxos não, o início do jogo o time tá cansado o início não tem peça de reposição e o início do jogo vai falar muito sobre isso você toma 3 gols assim no primeiro tempo não, não toma isso o Fluminense o time é muito ruim foi fraco aqui o time melhorou tem um cara que vai estrear hoje mas o seguinte o cara que jogava bola foi vendido pro São Paulo é o zagueiro do São Paulo o Fluminense o zagueiro o Fluminense ele gosta você lembra de uma América de Natal aqui no Maracanã aqui tem bastidores acabou com esse jogo ali tem bastidores aquilo não foi bem assim não olha aqui Luiz Felipe Neto meu tio tem essa parada aí da acrofobia quase se jogou de um prédio aqui no centro do Rio quase botou fogo no corpo aí não aí é outra parada jogou no corpo se jogou no prédio o nome disso é Cachaça independência química eu tenho vontade mesmo de me jogar é mesmo? tenho tenho tem mesmo é porque a gente vamos abrir o jogo pra nossa audiência a gente tá meio assim de te mandar embora então se você morresse seria ótimo pra todos nós no dia seguinte mas eu não vou é pois é mas eu não vou comentarista do pop não é uma maior buchija é um dia de mídia pelo menos eu não vou não vou não e a gente falando bem dele com aquela música lenta no fundo olha que a gente agarrar ele com tudo marrar e levar ele em cima é um assassinato é porque ele já falou que tem vontade de pular se a gente empurrar e ele cair é homicídio não ele falou tá justificado é homicídio palpites palpites Fluminense e Timeco do Equador Frajola ah cara 3x1 Fluminense 3x1 Fluminense Tavares 4x0 4x0 vamos para os pênaltis o Fluminense a pôr Fluminense é Fluminense sai em Aca 3x0 Fluminense 3x1 vai Lopes 6x1 qual é o time? é tem que falar o time católica 6x1 os católicos ele é o católico que eu acho que cara esse jogo não vai acabar não vai acabar porque os jogadores vai faltar luz lá no barraco vai passar mal com esse negócio de falta de ar vai ser o caicai vai ser o caicai vai ser o tal de respiração boca a boca boca a loucura exatamente não vai acabar todos inclusive tá indo uma caravana gigantesca pra lá exatamente por causa disso da torcida do Fluminense não vai acabar e aí o Fluminense será eliminado no tapetão por causa dos jogadores a inveja é um problema sério exatamente vamos a participação na galera pelo Whatsapp torre e fiel topa? não isso faz sentido porque o W o time perde por 2x0 2x3 2x3 meu nome é Alex mora em Caxias fala Caxias e aí Tavares será que o Flamengo vai fazer uma vergonha hoje ser eliminado? esse jogo tá com cheiro estranho tá mesmo outra coisa o Flamengo está parado de falar que a arena é do Urubu a arena é da portuguesa do jeito que o Flamengo já vai roubar já vai já vai já vai mudar pro nome dela valeu galera a arena é do Urubu está lá inclusive as placas de trânsito a porta tá lá a arena do Urubu foi feito um contrato foi feito um contrato tomaram da mão grande da mão de portuguesa e está sendo alugado está sendo muito bem remunerado inclusive a portuguesa vamos mais um áudio mais um áudio a galera do Zona Mista quem tá falando é o Brunão de Beto Ribeiro fala Bento pra dizer que o Mengão vai atropelar o Santos hoje o Urubu come peixe um abraço pra geral aí não vai ser um jogo fácil não cuidado com a espinha hein não vai ser um jogo fácil não os caras tão invictos a sete jogos mais um quem fala aqui é o Neto Vascaíno de Belfort Rocha só mandar um recado pro Lopes fala aí filho querido que quando ele tiver um título da Libertadores da Copa do Brasil não tem não tem ter mais de dois títulos do Brasileiro e Sul-Americana vem falar comigo como assim e depois vai ficar fazendo uma hora extra aí pra ver quantos títulos nós temos valeu um abraço a todos seu covarde você primeiro diz seu nome porque eu tenho que falar aqui e dizer o nome e nem falou o time também e outra coisa eu tenho título sul-americano e esse negócio de Copa do Brasil é coisa de terceira divisão segunda divisão é um campeonato medíocre e Taça Libertadores eu tô aí eu vou ganhar essa paralela no final do ano aí é só aguardar quem viver não sei se vai ser o seu caso mas quem viver verá olha aqui o Anderson ô Calheiros é só subir em cima do Tavares é o mesmo que se jogar do Monte Everest sobe em cima do Tavares é o mesmo que se jogarem do Monte Everest muito bem a galera que pula Calheiros é vamos para o break pula Calheiros a mãe dele tá acostumada a subir e sair de mim direto pula Calheiros eu não vou pular é segue Pula Calheiros vamos bombar isso aí no Twitter galera galera pode ligar aqui pra gente 25560123 também temos um novo quadro pode pedir a sua música aqui agora pode pedir música pode mandar mensagem de áudio pelo WhatsApp 997-64-2382 o pessoal tá perguntando Calheiros foi você que tentou se jogar da Marquise foi você não? não foi não porque tem medo de altura não tem não tem porquê não tem nenhuma razão não tem nenhuma razão pra você pular é o Vaguinho tá aqui pedindo pra você pular é sério? meu amigo da onça miserável também que bom muita gente aqui no Twitter vamos a participação da galera 25560123 alô quem fala? alô aqui é o custódio fala custódio beleza? tudo bom? tranquilo desgraçado jogava lá no Mogi Mirim ruim demais esse custódio desgraçado lateral esquerdo fala mal sei que eu sou muito fã do programa aí cara cê fala da onde? cê trazem cada canção bacana cara cê gosta de música? eu sou de Mogi Mirim pô, eu sabia esse desgraçado rapaz eu gosto muito do programa que cê trazem umas músicas que não tocam há muito tempo que música cê quer ouvir? eu queria ouvir aquela música que é meio assim pá que fala de um cara que vai pular e tal tem essa música aí? tem, eu já ouvi de dia na rádia é? tem ouvi aí essa aqui? não não tem a música? tem aí caramba acho que não tem não canta um pedacinho 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 pra gente canta um pedacinho pula cadeirão pula cadeirão pula cadeirão muito legal, obrigado valeu, tchau, abraço vamos pro inferno vamos falar do Flamengo não falar do Flamengo hoje tem Santos e Flamengo tá mal produzido isso aí mal de tua porcaria tem que separar a música decente isso é verdade também Santos e Flamengo primeiro jogo foi 2x0 Flamengo Flamengo já está classificado não, tá embalado lá o Santos lá lá dentro tá com medo um jogo difícil lá na Vila Belmiro o time do Flamengo é uma máquina vamos na escalação aqui no Flamengo com o Thiago no gol sem medo de ser é tipo e esse é o Abravanel é o Thiago Abravanel essa música é muito interessante vai defender o gol do Flamengo apesar de ter contratado lá o Diego Alves que não joga a Copa do Brasil vai de sua brava eu gosto de agarrar Thiago Abravanel no gol para voar Reve 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 Trauco Meio campo do Flamengo Márcio Araújo Araújo Oi Araújo Fala querido Cuejar Neste programa vimos a importância do Cadeune Nossa, é muito ruim É Diego É Bertão Guerreiro 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 É um time ofensivo Não é satisfeito para começar a reclamar? É um time ofensivo o Flamengo o Flamengo tem que entrar partindo para cima não pode ficar lá atrás se escondendo porque o time do Santos também gosta é para cacete e hoje tem um desfalco importante o Kaique se machucou deve voltar de contusão o Ricardo Oliveira que é o pastor o Everton Ribeiro não pode jogar? Everton não pode que não foi inscrito nem o Everton nem o Giovânio nem o Rodolfo o Conca não foi? Conca foi Cadê o Conca? Está no banco? O Conca eu acho que é um problema de inscrição de estrangeiro de junta estrangeiro o Flamengo tem muito estrangeiro escrito tem o Cuejá tem o Guerreiro Trauco tem o Berrio Trauco não é moral nenhuma o Conca não é nada não vai jogar não muito estrangeiro no time eles ficam optando por uma pessoa o jogador que estiver melhor condicionado aí não dá para o Conquinha jogar mas é uma opção o Conquinha está escrito também na Sul-Americana pode ser que ele jogue não sei se vai jogar não sei se ele tem condições agora é um jogo complicado hoje o Santos tem sete jogos que não perde de invencibilidade apesar do Flamengo ser o time que mais fergou esse ano o time que mais venceu esse ano eu acho que inclusive é o time ainda que mais vitórias tem na Copa do Brasil ano passado era não sei se ainda é não seria boa uma eliminação no Flamengo aí o Zé Ricardo não ia aguentar a pressão não nunca é boa a eliminação mesmo saindo o Zé Ricardo o Márcio Araújo falou isso ano passado quando o Flamengo foi eliminado de alguma competição ele falou não é bom a gente foi eliminado agora a gente dá mais é um imbecil o Márcio Araújo falou isso é bom ter sido eliminado que a gente foca agora só em uma competição é brincadeira é bom ele falou exatamente assim o André Amigão está dizendo que o Conca não foi está sendo preparado para jogar o jogo da Sul-Americana pois é exatamente aí você pode mesclar mais o time hoje inclusive tem um bar aqui um famoso bar aqui do Rio de Janeiro que está fazendo uma promoção interessante não bem dito é bom para quem está querendo parar de beber né é mesmo é cada gol do Márcio Araújo ele dá meia dúzia de cerveja então não vai não vai ter ele já fez algum gol com a camisa do Flamengo fez três gols o Márcio Araújo não é que ele faz cinco gols fez um contra o Vasco fez um não me lembro agora é o contra o Vasco foi aquele regular né mas dois gols ó o Tavares está todo borrado de medo eu já entro classificado ao contrário do Botafogo que já entra eliminado eu já entro eu já entro em campo está todo borrado não estou nada porra é um jogo difícil apenas isso é um jogo difícil o Santos venceu com esse jogo apenas três vezes apenas três vezes três ou quatro vezes ganhou a última de três gols precisa de três gols agora é difícil o Flamengo tomar três gols do Santos não fazer nenhum é difícil com esse ataque aí é difícil o time está para frente para cacete espero que o seu Márcio Araújo não apronte das dele nem seu nem seu Rafael vai está com medo agora o Flamengo tem tudo para se classificar tudo tem tudo tem a faca e o queijo como dizem os mais antigos posso ir embora posso ir embora o Flamengo tem tudo para se classificar já entra classificado inclusive o Santos vai partir para cima o Lucas Lima está jogando muito bem fez uma jogada sensacional contra o Bahia inclusive venceu três a zero não foi só ele não tem o cara que meteu o chapéu ali que eu não lembro quem foi que é o jogado começou no lençol do cara é verdade o Flamengo perde muito por não ter o Giovani e o Everton Ribeiro mas o Diego se tiver uma noite inspirada é o primeiro jogo do Diego se eu não me engano lá na Vila pelo Flamengo o jogo que ele jogou acho que foi no Pacaembu ano passado inclusive acho que na Vila é o primeiro jogo seria o retorno do Diego lá que agora não é mais o menino da Vila é o menino do Fla segundo o GloboSport.com então o Diego vai ser o primeiro jogo de volta lá espero que ele não sinta a pressão lá do Cedo Santos que vai lotar o Flamengo já comprou todos os ingressos não são muitos na Vila é pequena lá não cabe muita gente o Flamengo vai e vai voltar muito feliz vai voltar muito feliz tem certeza lá do 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 Campo do Santos então vamos aos palpites então Santos e Flamengo Calheiros olha aqui eu vou te falar que é um jogo realmente complicado eu não sei eu acho que vai isso vai pra não sei porque vai pra pênalti dois a zero Santos vai pra pênalti três a zero Santos hoje dá Santos nos pênaltis é muito difícil fazer gol nesse goleiro do Santos que é um excelente goleiro é bom goleiro excelente goleiro rapaz tá agarrando muito acho que é o melhor do Brasileirão eu acho que o jogo vai ser zero a zero pra Jola cara vou deixar aqui os parabéns rapidamente o Flamenguista meu primo meu primo mesmo faz quarenta anos Leandro Senna Martins feliz aniversário meu primo meu primo de sangue só mudar aqui vai ser um a zero Flamengo um a zero Flamengo gol do Guerreiro pessoal tem mania de chamar os amigos tudo de primo mas esse é meu primo Leandro Senna Martins feliz aniversário bem vindo ao ENTA um a um muito bem Calheiros novidade no Vasco parece que o Vasco contratou aí uma máquina de gelo seco para o que? para a cortina de fumaça é isso? é nada disso é nada disso queridos e queridos eu acho que é nada disso é uma máquina é uma boa compra isso é uma máquina que veio uma máquina que veio lá de fora que nenhum clube aqui ó pra quem que é a máquina de gelo seco não é máquina de gelo nenhum clube aqui no continente tem aí derrubo aí vou ficar ele acaba o jogo congela ele pra ele não se machucar ele abre só 10 minutos antes do jogo aí abre e solta ele é criogenia o nome disso né isso exatamente aí vai lá os caras da NPA vai os caras lá bater na porta ele vai ser congelado pode ser pode ser é um equipamento top mundial dos melhores tem lugar nenhum clube nenhum aí aqui nas Américas tem uma máquina dessa que é pra recuperar os atletas e o Luiz Fabiano inclusive já está já usou já está pronto aí já vai poder jogar vai ficar congelado quatro dias agora o Anderson Martins também ó já está começou a treinar começou a treinar inclusive lá o evangelista lá que é outro cara bom pra cacete lá porque é tudo top tem linda evangelista que ela tá com moda o cara é bom pra cacete lá já até se surpreendeu com a condição física do Anderson Martins e provavelmente ele vai estrear antes do que se imaginava que o cara se cuida e aí começar outra coisa que começou a rolar em São Januário é o assédio em cima do nosso querido Paulinho Onel Messi né Paulinho Onel Messi está sendo assediado por clubes por quem? clubes europeus né mais clubes clubes europeus né o Madrid as Palmas Rio Ventos e Turim Barcelona esses caras todos e querem pagar uma quantidade absurda pra lá de quatrocentos milhões no mínimo acima de quatrocentos milhões mas não dá pra levar nosso querido Paulinho Onel Messi que é um jogador espetacular então eu acho que é isso estamos e a questão do Nenê né a questão do Nenê continua a questão do Nenê continua é aquilo né se colocou já tá lá à disposição para treinar vai ter que treinar não vai jogar por enquanto porque perdeu agora não dá pra entender acabou o treinador do seu time lá falou o cara não tem que dar moral pra quem dá moral pro Vasco agora é disse aí pra todo mundo pra imprensa que quer sair do Vasco quer sair do Vasco então não tá afim de jogar eu concordo com ele agora é um negócio meio sem sem cabeça né cara do Nenê porque o Nenê ele saiu esse equiprocó todo aí só tem na máquina de gelo seco pra ele esfriar a cabeça é precisa cara de cabeça pra baixo esse equiprocó todo foi por conta de uma substituição no jogo contra o Santos detalhe o Nenê era titular do time do Milton Mendes ele saiu do time era titular do time do Milton Mendes e aí deu esse ataque de pelanca de perereca e agora aí quis cagar uma goma desculpa a expressão mas é a verdade quis cagar uma goma e não sei o que que tem proposta tem não sei o que lá não tem proposta nenhuma vai ter que treinar lá e agora vai ficar lá sentando no banquinho o Edu tá te perguntando você gosta de máquina? não tem proposta na Sibéria são os ignorantes que não conhecem absolutamente nada da medicina não leem absolutamente nada sobre coisa alguma e ficam aí com inveja achando que aquilo lá é aquelas máquinas aquelas panelas velhas é pra fazer tirula lá é uma máquina sensacional rapaz não é nada disso o cara entra é tipo um caldeirão sabe qual é? um caldeirão o cara entra é o caldeirão ele fica só com o pescoço de fora e com os bracinhos e fica uma temperatura lá é três minutos depois tu já tá recuperado de qualquer lesão negócio fora de sério rapaz é da NASA é da NASA meu irmão não é parada aí que o nego fica aí esses CT aí que tem o cara carrega o outro lá no carrinho de negócio de carrinho de peão não tem nada de carrinho não tem nada de carrinho de peão tchau cara até amanhã até amanhã até amanhã o que é o Florentino não temos mais tempo infelizmente tchau Tavares até amanhã o maluco cê tá bebendo isso é droga isso aqui tá consumindo droga tchau tchau zonamista volta amanhã aqui, abraço em tchau pessoal Zona Mista com pop bola Zona Mista Zona Mista Zona Mista Zona Mista Obrigado.